Oi gente, continuamos ao vivo com a nossa programação do SBT e olha agora que você está super bem informado, né? Já ouviu aí o Casa Grande, dá todos os conselhos para que quem possa tem que ficar em casa. Olha o meu estúdio aqui, tudo vazio, sem os meus convidados de sempre, mas com a mesma coragem, porque você está aí do outro lado, não é verdade? E merece sempre ter o melhor da gente do lado de cá. O SBT também está tomando todas as precauções, né? As pessoas estão trabalhando home office, mas nós estamos aqui, aqui no estúdio, eu e o Renato, nosso cinegrafista, vamos fazer um programa bem gostoso para a gente, tá? E olha, já quero começar falando que agora que o ano começou de vez aí, né? E você ainda está com dúvida do que você vai fazer com a sua carreira. Então presta atenção, porque eu tenho uma super novidade para você, ó. Chegou a graduação EAD da Unitoledo. Agora, além dos cursos presenciais, você pode optar pelo EAD e conquistar o diploma de graduação que você sempre sonhou. Só a Unitoledo, gente, tem o diferencial de um EAD que oferece toda a qualidade e tradição que você já conhece, com a infraestrutura de última geração do campus. E olha, são mais de 20 cursos EAD como engenharias, pedagogia, administração, processos gerenciais e muitos outros, viu? Agora, se você está procurando um curso presencial, né? Depois que a gente passar por toda essa pandemia, você pode sim optar com as mais de 30 opções de graduação nas diversas áreas do conhecimento. Ó, tem o tradicional curso de Direito, o que mais aprova no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E o único com o selo OAB recomenda. A Unitoledo tem cursos com a nota máxima do MEC, como de Gastronomia, por exemplo, que é o melhor do estado de São Paulo e o terceiro do país. Além disso, tem Engenharia Civil, Agronomia, Biomedicina, Nutrição e muito mais, gente. Ó, tem sempre novidade. Em 2020, novos cursos pra você, como Medicina Veterinária, olha que legal. Tem dança, Design Gráfico, Design de Moda, Eventos e Fotografia. Então, ó, chegou a sua hora de ser Unitoledo, você pode conhecer tudo isso que eu falei e também fazer aí a garantia da sua vaga acessando o site. Você pode usar o vestibular, né? Ou a sua nota do Enem. Mais informações, você pode ligar no 18 36 36 70 25 ou é só acessar unitoledo.br. Combinado? Então, boa sorte pra vocês. E, ó, gente, não sai daí não, que eu já volto já já com a coletiva ao vivo do governador do estado de São Paulo com as atualizações sobre a pandemia do novo coronavírus. Já tô de volta já já, é rapidinho. Já voltei com o SBT e você e me conta uma coisa. O que que você tá fazendo aí na sua casa durante essa quarentena? O que que mudou na sua rotina? O que que mudou na rotina das crianças, da sua família, do seu trabalho? O que que você tá fazendo aí pra passar o tempo? Ou você tem ainda que trabalhar, é, você faz parte dessas profissões, né, que estão autorizadas a trabalhar na quarentena, como a minha, por exemplo? Me conta, quero saber, eu vou colocar aqui, ó, já tá o WhatsApp nosso, tá? Manda aqui pra gente um videozinho ou você falando o que que tá rolando aí na tua casa. Quero saber, você tá comendo muito? Você tá fazendo uma receita da vovó? Você tá lendo? O que que você tá fazendo? Tá fazendo faxina? Pode mandar também aqui, tá bom? Eu quero saber o que que você tá fazendo na quarentena. E olha, antes, né, dessa loucura toda começar, a gente gravou Na Sua Mira, né, que a gente exibe toda semana. Então, a gente tem muita gente inédita e eu vou te mostrar agora. Pode rodar. Na minha mira está o meu sonho de cantar. Minha mira tá no meu filho, Everton Lora da Silva, que tá fazendo 31 anos, dia 27 de março. Parabéns, meu filho. Parabéns. Muitas felicidades. Oi, Mira, tudo bem? Ah, eu vou falar aqui na minha mira. Vou dar um abraço pra vocês, pra toda a produção daí. Eu queria mandar um beijo pra minha tia, que mora em São Paulo. Eu sou a minha Sandra Calejom, sou da cidade de Votuporanga. E o que está na minha mira é uma reclamação. Gente, eu sei que Deus existe, mas vamos se conscientizar todos e ficarem em casa. Pode ser com máscara ou sem máscara, mas fiquem em casa, ok? Olá, meu nome é Iroá, eu tenho 11 anos, que tá na minha mira, é minha mãe e meus irmãos. E eles estão minhas famílias. Beijo e bom programa. Tá dado o recado aí, você viu, né? Deus existe, mas fica em casa. Para com esse negócio. Ai, vou ali na padaria rapidinho, vou ali no mercadinho rapidinho. Não vai não, vai uma vez só, compra e tiver que comprar e depois fica dentro da sua casa. Combinado? É melhor pra você, pra sua família, pra todo mundo. Vai, manda um videozinho aqui pra gente, quero saber o que você tá fazendo na quarentena ou então o que tá na sua mira aí, né? Nessa onda do coronavírus. E, gente, já começou agora mais uma coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo. Vocês que estão em casa nos acompanhando ao vivo pelas emissoras de televisão que estão transmitindo essa coletiva. Em relação ao novo coronavírus. O resultado do meu exame do hospital Albert Einstein. Tá aqui o meu resultado. O jornalista já tem cópia do resultado também. Não temos aqui nenhum problema em exibir. Eu fiz ontem o teste, deu negativo. Não tem o coronavírus. Negativo em todos os pontos. Vocês estão vendo aqui nesta faixa a indicação do exame feito pelo hospital Albert Einstein. Independentemente, quero deixar claro também aos jornalistas que aqui estão, a imprensa e a vocês brasileiros de São Paulo que estão nas suas casas, que o teste do diagnóstico de detecção do novo coronavírus Covid-19 deu negativo no meu caso, deu negativo também no caso do doutor José Henrique Guerma. Não haveria necessidade de contraprova. O hospital Albert Einstein está dispensado pelo Instituto Adolfo Lutz de estabelecer contraprova. Mas por excesso de transparência, eu solicitei o envio da amostra ao Instituto Adolfo Lutz. E hoje à tarde nós teremos o resultado desta contraprova do Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. E divulgaremos o resultado também, tão logo possamos tê-lo em mãos. E amanhã, tendo a convicção de que o resultado será negativo, como foi o do teste, nós voltaremos a fazer a coletiva de imprensa na área central do Palácio dos Bandeirantes, sempre com os devidos resguardos. Nas informações iniciais desta coletiva, quero lembrar que hoje começa a quarentena decretada pelo governo do estado de São Paulo, pelo prazo de 15 dias até 7 de abril. Todos já sabem os aspectos que correspondem a esta quarentena. E eu tenho certeza de que a população de São Paulo saberá respeitar responsavelmente as medidas que estão sendo aqui recomendadas pelo governo do estado de São Paulo, em conjunto com o Ministério da Saúde e em conjunto também com as orientações da Organização Mundial de Saúde. São Paulo tem um cuidado e um zelo, as medidas são anunciadas diariamente para permitir o correto dimensionamento da crise e a correta aplicação de medidas para reduzir o efeito dessa crise de saúde e também os efeitos econômicos. São Paulo tem consciência e respeito pelas informações que são provenientes deste centro de contingência do Covid-19, agora sobre a direção da doutora Helena Sato e também as informações que são processadas por um grupo de trabalho com 22 profissionais da consultoria da Deloitte, ao lado daqueles que são responsáveis pela área econômica e a área de saúde do estado de São Paulo, para adotar as medidas corretas. Aqui nós não precipitamos medidas, nós fundamentamos as medidas para oferecer aquilo que é correto na hora certa para a população do estado de São Paulo. Quero começar aqui fazendo dois registros muito importantes, há dois dirigentes empresariais que tomaram a decisão de não demitir os seus funcionários em qualquer circunstância até o encerramento desta crise. São dois exemplos de dignidade, de hombridade, de solidariedade e de humanidade. O empresário Rubens Ometo, presidente do grupo COSAN, um dos maiores grupos empresariais do país, anunciou publicamente que não fará demissão de nenhum dos seus 45 mil funcionários até o final desta crise. Quero, como governador do estado de São Paulo, cumprimentar o Rubens Ometo pela decisão decisão acertada, correta, grandiosa e solidária. E também quero cumprimentar o presidente do Banco Santander do Brasil, Sérgio Real, pela mesma decisão anunciada ontem à tarde de não demitir nenhum dos seus 48 mil profissionais. ao Sérgio Real, presidente do Banco Santander, e ao Rubens Ometo, presidente do grupo COSAN, os nossos cumprimentos. Eu espero que outros dirigentes empresariais, outros empresários de São Paulo, sigam este mesmo exemplo. Quero também renovar aqui o agradecimento aos jornalistas, à imprensa, que de maneira geral e majoritária, vem tratando de forma correta as informações para a opinião pública. É sempre importante ressaltar e eu espero que continue assim, não dramatizando, não exagerando, checando as informações previamente e sendo uma fonte precisa de orientação à população do Estado de São Paulo, aos brasileiros de São Paulo. Quero aproveitar para recomendar às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, ou que estarão lendo e acompanhando ao longo do dia essa coletiva de imprensa, acompanhem as informações sobre a crise do coronavírus através de meios de imprensa. Não deem atenção a informações não oficiais, que não venham do Ministério da Saúde do governo do Brasil, que não venham do governo do Estado de São Paulo e prioritaram a prioritariamente destas duas fontes e das fontes que são os meios de comunicação. É o melhor antídoto contra as fake news, as notícias falsas, mentirosas ou erradas que são divulgadas pelas redes sociais. Quero também informar que amanhã, às 9 horas da manhã, os governadores dos estados do sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo estarão em reunião virtual com o presidente Jair Bolsonaro e os seus ministros, das 9 às 10 horas da manhã, de amanhã, quarta-feira. Este é o melhor caminho para o Brasil, é nós estarmos unidos, dialogando e construindo soluções positivas para salvar vidas, proteger pessoas e proteger também a nossa economia. Há 15 meses que os governadores não têm nenhuma reunião, nem virtual, nem presencial com o presidente da República. Mas, deixando de lado qualquer outro destempero de ordem política, eu quero cumprimentar a decisão do governo federal de promover o encontro com os governadores. Ontem já aconteceu com os governadores do norte e do nordeste do Brasil, hoje está acontecendo com os governadores do sul e do centro-oeste e amanhã com os governadores do sudeste. Quanto mais entendimento tivermos no país, melhor para a nação e melhor para a sua população. Quero também, nas medidas, agora sim, nas medidas que vamos anunciar neste momento, pedir a atenção das pessoas para aquilo que nós estamos deliberando. Deliberamos junto ao sistema prisional, comandado pelo coronel Nivaldo Restivo, que está aqui ao meu lado, que a partir de amanhã, aqueles que estão no sistema penitenciário vão produzir 320 mil máscaras de proteção contra coronavírus. Serão 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas no sistema prisional de São Paulo, seguindo os critérios sanitários, os critérios de confecção para a produção destas máscaras, que terão um custo para o governo de São Paulo de 80 centavos por peça. Portanto, o sistema prisional vai produzir, a partir de amanhã, um total de 320 mil novas máscaras de proteção contra o coronavírus. Uma atitude correta, solidária e possível de ser feita. E pode ser um exemplo também para outros estados brasileiros. Segundo aspecto, a Delegacia Eletrônica, sistema da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a partir desta quarta-feira, dia 25, registrará pela internet a quase totalidade das ocorrências policiais que antes só poderiam ser registradas presencialmente. São as seguintes as medidas para você, que espero que não tenha que fazê-lo, mas se tiver, poderá fazê-lo à distância com o sistema, e eu vou anunciar o site daqui a pouco, para ameaças, estelionato, roubo ou furto a estabelecimento comercial, roubo ou furto à residência, roubo ou furto de carga, crimes contra o consumidor. Todas essas categorias poderão ser feitas virtualmente através da internet. A única exceção são ocorrências que dependem de coleta imediata de prova, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica. O mesmo se aplica do ponto de vista da ação virtual na proteção às mulheres através das delegacias da mulher. A delegacia eletrônica pode ser acessada a partir de amanhã, de computadores, smartphones ou tablets, através do endereço eletrônico que comunico agora. www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br Terceiro anúncio, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo vai antecipar a abertura do Hospital de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Esse hospital estará operando já a partir do próximo dia 30 de março, segunda-feira, a sua primeira etapa das suas unidades de terapia intensiva, a segunda etapa no dia 15 de abril. Isso vai melhorar a assistência à população do Estado de São Paulo, que vive no litoral norte do Estado. O investimento nesse hospital tem um valor de R$ 188 milhões. Quarto anúncio, o governo de São Paulo solicitou às concessionárias de energia elétrica a isenção no Estado de São Paulo, evidentemente, a isenção no pagamento de contas de luz para os consumidores mais pobres e a não realização de cortes durante este período até 30 de julho deste ano. A solicitação foi feita à ANEL, à Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todas as concessionárias de energia elétrica que atuam no Estado de São Paulo. Isso já é um serviço privatizado, já é um serviço de concessão há muitos anos. Fizemos ontem um entendimento com os presidentes de todas as empresas e agora a consulta foi feita à ANEL, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que ela possa ratificar e se fizer até amanhã pela manhã, nós poderemos anunciar amanhã às 12h30 na nossa nova coletiva de imprensa. Eu passo agora a palavra ao doutor, ao nosso secretário de Saúde, doutor José Henrique Guerman e à dona Helena Sato, para que possamos ter as informações atualizadas de saúde no Estado de São Paulo. Quantos casos, quantos óbitos, sempre da melhor transparência para a opinião pública de São Paulo. Doutor Guerman. Como todos os dias, esse resultado reflete o boletim do Ministério da Saúde que é colocado no ar às 18 horas de cada dia, entre 17 e 18 horas de cada dia. Então, esse se refere ao boletim de ontem. Hoje, no final da tarde, haverá o próximo. Nós estamos, então, com 745 casos confirmados e desses, 30 óbitos, sendo oito óbitos, então, de um dia para o outro. Esses óbitos novos foram, ocorreram em 27 em hospitais privados e 3 em hospitais públicos. Um dos pacientes tem 33 anos de idade, mas era portador de várias morbidades, comorbidades. Dos casos em UTI, nós temos, neste boletim, então, 70 casos internados. Doutor Guerman, muito obrigado. Vou pedir a intervenção da doutora Helena Sato. A doutora Helena assume hoje a sua responsabilidade como coordenadora do Centro de Contingência do Covid-19, em substituição ao doutor Davi Uip, que está nos assistindo agora em casa, que envio um abraço afetuoso e a certeza da sua pronta recuperação. Ele continua nos ajudando e apoiando a partir da sua residência. Doutora Helena, além de cumprimentá-la, a senhora está dando continuidade ao trabalho da equipe da qual a senhora já fazia parte, aproveito para pedir que a senhora renove as recomendações fundamentais para a população do Estado de São Paulo, naquilo que ela deve resguardar e atuar como cidadania. Se todos nós compreendermos a importância da nossa ação, da nossa responsabilidade, nós venceremos esta guerra. Doutora Helena Sato. É isso mesmo, governador. O nosso trabalho é um trabalho em conjunto, para todos nós enquanto cidadãos. E o que é importante deixarmos claro? Infelizmente, nós não temos uma vacina contra o coronavírus. A gente queria muito que a gente já tivesse uma vacina. Mas o que a gente já sabe, temos a ciência, que o mundo, a comunidade científica de vários países, estão estudando a busca de uma nova vacina. Enquanto essa vacina não vem, nós temos sim que tomar medidas, e são medidas drásticas. Quanto ao coronavírus, não há meias palavras. O que temos que fazer? Qual é a melhor forma de nos prevenirmos contra essa nova doença, esse novo vírus? A palavra, a frase é curta, mas ela é muito importante. As pessoas às vezes não entendem a importância de ficar em casa. Por que ficar em casa? Essa é a vacina que nós temos. A via de transmissão do coronavírus é através de gotículas, certo? Através da via respiratória. E a melhor forma de nos prevenirmos é ficarmos em casa. Essa é uma grande responsabilidade de todos nós enquanto cidadãos. Doutora Helena, muito obrigado. Nós vamos agora às perguntas dos jornalistas. São 12 horas e 46 minutos. Estamos sempre de forma muito objetiva, muito transparente. Temos a presença de jornalistas aqui no Palácio dos Bandeirantes e também perguntas online. Vamos começar com a presença da jornalista Angélica Sattler, da TV Record, a quem peço que dirija neste momento a sua pergunta. Na sequência vamos para perguntas online e depois voltamos com o IG. Eu tenho aqui o nome de Edu André Esteves, não sei se a grafia está correta. Se não estiver, peço que depois, por favor, me orientem. E neste momento vamos à pergunta da Angélica Sattler, da TV Record. Angélica, boa tarde. Nós estamos acompanhando você aqui desta outra sala. Muito obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigada da mesma forma. Governador, o governo do Maranhão vai fazer um escalonamento nos bancos para o pagamento de salários e assim desafogar, então, o movimento nos bancos. Tem alguma medida já prevista nesse sentido para São Paulo ou o que vocês pretendem fazer nesse sentido? Neste momento, obrigado pela pergunta, Angélica. Neste momento, não. Não há escalonamento. Essa decisão não será aplicada aqui em São Paulo. E lembro também, Angélica, cada estado tem as suas próprias características e as suas motivações. Por isso é que os governadores estão liderando a luta contra o coronavírus e para superar esta gravíssima crise. Mas são características locais. Aqui, até o presente momento, esta decisão não será aplicada. Vamos agora, e obrigado mais uma vez, Angélica, vamos agora às perguntas que são comuns a três jornalistas. Júnior Batista, do jornal A Tribuna de Santos, aqui no litoral de São Paulo. A Folha de São Paulo, através do jornalista Arthur Rodrigues. E o jornal O Globo, através da Silvia Amorim. E quem formula a pergunta destes três jornalistas é a também jornalista Bruna Fazeno. Bruna. O governo de São Paulo concederá algum tipo de isenção ou parcelamento de tributos para empresários em função do decreto de quarentena? Há a possibilidade de criar ajuda financeira como renda mínima para desempregados informais ou ampliação de programas sociais no Estado? Júnior, Arthur e Silvia. Nós tomamos a decisão, Henrique Meirelles e eu, assim como o nosso vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, de aguardarmos a reunião de amanhã pela manhã, às nove horas, com o presidente Jair Bolsonaro. E também, pelo que fui informado, o ministro Paulo Guedes estará participando também desta reunião, ao lado do ministro Luiz Henrique Mandesta, da Saúde. Vamos aguardar a reunião de amanhã e o resultado desta reunião para decidir o que faremos do ponto de vista dos impostos estaduais. Portanto, amanhã, às 12h30, na coletiva que será realizada aqui mesmo no Palácio dos Bandeirantes, poderemos oferecer uma comunicação mais precisa. Vamos agora a uma pergunta presencial, é do IG. Eu peço desculpas se o nome estiver grafado erroneamente, mas é o nome que eu tenho aqui, ou se é o nome correto, Eduandra Esteves. Eduanda, está correto o seu nome? Não, Eduarda Esteves. Eduarda, peço atenção também à nossa equipe, por favor, ao grafar nomes, grafar corretamente. Eduarda, me desculpe, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, boa tarde, gente. Dória, eu queria saber o que você acha de um lockdown total no país. Você acha que é uma medida que tem que ser imposta no país inteiro, assim como já tem sido em outros países do mundo? Eduarda, nós temos tido muito cuidado e muito critério em relação a isso no estado de São Paulo. Obviamente, a ação tem que ser reintegrada com o Ministério da Saúde, como tem sido. Eu ontem falei longamente com o ministro da Saúde, Mandetta, aliás, tem falado com ele todos os dias, e o mesmo não tem sido diferente com o doutor Zé Henrique Guerma e com o doutor Davi Wippe, que mesmo de casa segue, evidentemente, falando e usando o seu celular. Mas entendemos que o bloqueio total, o lockout, como se expressa no idioma inglês, neste momento não é aplicável. Nós não podemos ter um colapso no país e temos tido muita responsabilidade, cuidado e zelo para evitar o colapso. O colapso não afeta apenas as pessoas potencialmente vítimas do coronavírus, afeta a vida de 210 milhões de brasileiros e de 46 milhões destes brasileiros aqui em São Paulo. Lembrando também, Eduarda, que São Paulo concentra quase 40% de toda a economia do país. Se nós tivermos um lockout, tivermos aqui uma situação de colapso no abastecimento, na circulação de mercadorias, no não funcionamento de estradas, rodovias, portos e os aeroportos de São Paulo, paralisa o país. Para o país, isso pode provocar vítimas em uma situação gravíssima e que nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela nas decisões que fomos aqui anunciando. Por isso, fazemos de maneira gradual, responsável e fundamentado em dados e informações. Eu não digo que não possamos chegar até este momento, mas até hoje, dia 24 de março, não houve esta necessidade. E peço mais uma vez, aproveitando a sua pergunta, Eduarda, que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, sigam a orientação sanitária dos médicos e especialistas. Fiquem em casa. Se puderem, trabalhem de casa, fiquem em casa, estabeleçam novos hábitos, protejam as pessoas com mais de 60 anos e tenham responsabilidade e acompanhem as notícias diariamente pelas emissoras de televisão, pelas emissoras de rádio, pelos sites de notícias, pelos jornais, por revistas, na versão impressa ou eletrônica. Eduarda, mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos agora a uma pergunta não presencial. Ela é online. Ela vem do jornal O Estado de São Paulo, do jornalista Bruno Ribeiro. A pergunta será lida pela jornalista Bruna Fazano. Diante do resultado positivo para o teste de Covid-19 do doutor Davi Wippe, por que o senhor governador não determinou que todas as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias entrassem em quarentena, como estão fazendo os jornalistas e como determinam os profissionais de saúde? Secretários, funcionários e assessores que estiveram com o Wippe nos últimos dias não foram testados ou estão fora de quarentena. O senhor não deveria dar o exemplo? Bruno, aceito a sua pergunta, mas lamento também na forma que você a colocou. Nós aqui somos todos responsáveis. Você não está conversando com um governador que é irresponsável ou que minimiza os efeitos dessa grave crise ou as circunstâncias de saúde. Você sabe disso. E os jornalistas do Estado de São Paulo sabem também. Não há necessidade de quarentena. Fizemos o que tínhamos que fazer, o teste. Eu, o doutor Guerman que aqui está, Bruno Covas que fez esta manhã e todos aqueles que tiveram contato com o doutor Davi Wippe. Mas não há necessidade de quarentena. E peço que, por favor, ao formular perguntas, compreenda a quem você está formulando. Aqui em São Paulo temos responsabilidade, comando e sabemos aquilo que estamos fazendo. No ponto de vista da saúde individual, seja minha, seja dos colaboradores do Estado de São Paulo, sejam daqueles que estão envolvidos diretamente nessa grave crise. Não tomaremos atitudes precipitadas e muito menos as que não estejam fundamentadas em critérios claros e objetivos de saúde. E agora eu peço a palavra do doutor Zé Henrique Guerman, secretário de Saúde do Estado de São Paulo e os comentários da doutora Helena Sato. Doutor Guerman. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Nesse sentido, o centro de contingência esteve reunido a manhã toda e estamos alinhados com o Ministério da Saúde para estabelecer exatamente uma revisão da portaria desta regra. Porque existe, inclusive, uma portaria que nós consideramos maior do que esta. A partir de uma questão específica do exame, que nós vamos colocar os serviços em risco de colapso por causa disso. Por quê? Porque uma série de pessoas que tiveram contato com pessoas positivas, vamos chamar desta maneira, passam, então, agora a não trabalhar. Isso pode ser para o público em geral, não para os profissionais de saúde. Então, nós estamos fazendo esta revisão, estamos alinhados com o Ministério. Até amanhã nós temos uma determinação nova. Doutora Helena Sato. Eu só quero reafirmar as palavras do secretário, que todo o cuidado, nós que trabalhamos na Secretaria de Saúde, na coordenação... Estamos alinhados com o Ministério. Até amanhã nós temos uma determinação nova. Doutora Helena Sato. Eu só quero reafirmar as palavras do secretário, que todo o cuidado, nós que trabalhamos na Secretaria de Saúde, na coordenação de todas as ações em relação ao corona, nós estamos seguindo corretamente, certo, passo a passo, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Então, eu só quero corroborar o que o nosso secretário comentou, uma ação em conjunto com as três esferas de governo. E para complementar, antes da próxima pergunta, que virá da Globo News, Bruno, eu como governador do Estado, fiz o que a recomendação médica exige nesses casos. Fiz o exame, testei, fiz quarentena enquanto não tinha o resultado deste exame, não sequer fui à minha casa, dormi aqui no Palácio dos Bandeirantes, segui rigorosamente as orientações sanitárias de médicos especialistas e infectologistas e coloquei com transparência o meu exame na internet e agora apresentei a todos vocês. E continuaremos agindo desta maneira, de forma transparente e responsável, sem precipitações. E, Bruno, se nós tivéssemos que exigir quarentena de todos aqueles que tiveram contato, além do teste, que é obrigatório e temos que fazer, mas a quarentena não teríamos mais profissionais de saúde nos hospitais e nos centros públicos de saúde do Estado de São Paulo e outras partes do Brasil. Todos eles teriam que seguir a sua orientação e fazer quarentena também. Vamos à próxima pergunta, que é do jornalista William Cury, da Globo News. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, eu queria saber qual é a lista de demanda que o Estado de São Paulo vai levar para a reunião de amanhã com o presidente Bolsonaro. Will, você é um bom jornalista e todos os jornalistas têm que estar instigados pela curiosidade e pela vontade de ter informação. Mas em respeito ao presidente Jair Bolsonaro, aos ministros que estarão presentes nesta reunião de amanhã às 9 horas da manhã e também aos meus colegas governadores do Sul, nós formularemos estas questões na reunião. Vocês terão a informação na coletiva de imprensa logo após. A reunião com o presidente Bolsonaro, a pedido da presidência da República e do general Ramos, ela não será transmitida, não será acompanhada por jornalistas. Na nossa parte não haveria nenhum problema, mas vamos respeitar a decisão do governo federal e na sequência nós todos, os governadores do Sul, participantes dessa reunião, informaremos o que foi tratado e o que foi decidido. Vamos agora à próxima pergunta, que é também à distância. Will, mais uma vez obrigado, peço a sua compreensão. E a próxima pergunta é da jornalista Marina Rossi, do jornal É o País, para a América Latina. Eu queria fazer apenas, eu estou com a pergunta aqui, fazer uma ressalva. Ela, assim como os demais jornalistas que estão fazendo perguntas virtuais, formulam as perguntas imediatamente antes da coletiva de imprensa. Então, muitas vezes a informação demandada, ela já foi apresentada aqui, apenas para justificar que os jornalistas, por não terem essa informação, formulam suas perguntas sem ter acesso à informação que agora estamos tendo. Bruna Fazenda. O presidente Jair Bolsonaro já se reuniu com governadores do Nordeste para tratar de medidas para tentar conter a pandemia. Dado que a região Sudeste é a mais afetada em número de casos confirmados e óbitos até o momento, quando o governador pretende se reunir com o presidente da República? Por isso que eu fiz essa observação introdutória. A jornalista Marina não tinha informação ainda da existência dessa reunião, que será amanhã. Marina, das 8 às 9 da manhã. O presidente Bolsonaro e seus ministros estarão no Palácio Planalto. Eu estarei aqui no Palácio dos Bandeirantes, os demais governadores dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo em Rio de Janeiro, nas suas respectivas sedes de governo, e nós conjuntamente estaremos conversando, dialogando e fazendo as nossas solicitações ao presidente da República, ao governo federal. Lembrando que muitas dessas solicitações já foram expressas na carta dos governadores, encaminhada no último dia 13 para o presidente da República. Marina, muito obrigado. Vamos agora a uma pergunta presencial do jornalista Fábio Diamante, do SBT. Fábio, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, primeiro dia de quarentena, mas já são alguns dias de restrição para a população. A gente ainda vê muita gente nas ruas. Eu queria que o senhor me fizesse uma avaliação de se essa restrição que as pessoas já estão se impondo, se ela já é satisfatória para o governo, se o senhor entende que isso precisa melhorar, as pessoas precisam ficar mais em casa e se nesse caso, se o senhor cogita utilizar de ferramentas um pouco mais radicais que outros países já utilizaram como aplicação de multa e até um toque de recolher durante a noite. Fábio, obrigado pela pergunta. Toque de recolher, não. Neste momento, não. E a partir de hoje, a quarentena, ela começa hoje, dia 24 de março. A partir de hoje, teremos condições de avaliar melhor, inclusive, o que você expressa na sua pergunta. Mas eu tenho muita convicção, Fábio, que as pessoas estão exercendo cidadania, estão sendo capazes de compreender a gravidade deste momento para que possam ficar reclusas nas suas casas, utilizando serviços online para alimentos, produtos de farmácia e outros produtos também, e assistindo, acompanhando pela televisão as informações, pelo rádio, pelos sites de notícias, lendo os seus jornais diários, repito, eletronicamente ou na sua versão impressa, e compartilhando informações com seus familiares e os seus amigos. Eu confio que a população brasileira e, principalmente, a população aqui de São Paulo, está consciente da gravidade deste fato e de que saberá a importância de seguir a orientação de ficar em casa. Com exceção daqueles que já receberam autorização para o trabalho presencial, os demais devem permanecer em casa. Se tiverem dúvidas, nós temos vários sites do governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura da capital de São Paulo e também das prefeituras municipais, com as devidas orientações. Agora vamos à última pergunta de hoje, às 13 horas e 2 minutos, que é da jornalista Vanessa Lorenzini, da TV Cultura. Vanessa, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. O governo federal anunciou ontem um pacote de auxílio a estados e municípios no valor de 88 bilhões de reais. A dívida de São Paulo com a União já tinha sido suspensa pelo STF, mas essa nova quantia também tem a ver com uma transferência para a saúde e a manutenção do valor do ano passado do fundo de participação dos estados. Gostaria que o senhor falasse para onde vai ser direcionado esse dinheiro, qual que é a prioridade dessa etapa do combate ao Covid-19? Vanessa, obrigado pela pergunta. O objetivo é preservar vidas, salvar vidas e destinar majoritariamente para a saúde. Não é apenas o setor de saúde, mas majoritariamente saúde. Lembro também que o setor de segurança pública precisa estar devidamente em operação e com a proteção, primeiro a proteção individual aos profissionais que atuam na segurança pública, polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil, polícia científica e agentes penitenciários e também medidas preventivas. Nós temos que manter e estamos fazendo a segurança pública nas ruas, nas áreas industriais, no campo, no setor urbano, em todas as áreas aqui no estado de São Paulo, sempre em cooperação também com as guardas municipais. Só em São Paulo nós autorizamos este 1 bilhão e 200 milhões de reais, Vanessa, que foi fruto da suspensão do pagamento da dívida de São Paulo na última segunda-feira, ontem, integralmente para o investimento na saúde. Orientei o secretário Zé Henrique Guermann, que é ao meu lado, assim como o vice-governador e secretário de governo Rodrigo Garcia, para os procedimentos necessários para a destinação deste recurso, para a compra de equipamentos, para a compra de suplementos, para a compra de material de proteção, para a compra de respiradores e monitores, para a implantação de hospitais de campanha, para o apoio aos municípios do estado de São Paulo e para todas as demais ações de saúde que forem necessárias para proteger vidas. Essa é a nossa prioridade no momento, proteger e salvar vidas. Quero mais uma vez agradecer aos veículos de comunicação que aqui participam e que estão presentes, divulgando e apresentando as informações e também questionando o governo do estado de São Paulo e as autoridades do estado. E lembrar que amanhã voltaremos a ter uma nova coletiva, seguramente com anúncios novos, frutos deste encontro que teremos amanhã virtualmente com o presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo federal. E pedir a você que está nos acompanhando aí da sua casa, que tenha carinho, tenha solidariedade, tenha a capacidade de exercer o seu amor pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelas pessoas mais próximas, não permitam que pessoas com mais de 60 anos frequentem as ruas ou saiam de casa, nem mesmo no piso térreo do seu apartamento ou do seu condomínio, fiquem em casa. Sejam solidários, eu vejo muitas redes solidárias pela rede digital, pela internet e vejo muitos atos solidários, como eu pude anunciar aqui, de dois grandes dirigentes empresariais, mas também os pequenos gestos ajudam, contribuem e mostram que a melhor reação num período de dificuldade como essa é a solidariedade humana. É o bom sentimento que você expressa naquilo que você faz e nos exemplos que você dá. Uma boa tarde a todos e até amanhã. É isso aí, é isso aí, gente. Olha, todos os dias que tiver a coletiva com o governador, nós vamos transmitir para vocês ao vivo, como nós fizemos ontem, como nós fizemos hoje. Independente do horário, a gente sempre está aqui à disposição da informação verdadeira, tá? Então, por isso que está tomando o tempinho do SBT e você, mas é por uma boa causa, né? É uma informação que a gente pode confiar. E aproveitando, falando em informação, nós jornalistas temos a autorização para trabalhar, né? Todos nós estamos aqui, principalmente a área do jornalismo em si, está trabalhando todos os dias para levar para vocês as atualizações de notícias verdadeiras. Eu queria agora, por gentileza, se puder, chamar o Marcelo Casagrande, porque eu queria falar com ele a respeito das fake news. Tudo bom, Marcelo? Oi, Miriam, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo jóia, graças a Deus. Eu estou falando aqui para o pessoal de casa, Marcelo, que os jornalistas, eles têm essa obrigação, podemos dizer assim, de levar uma informação verdadeira para quem está em casa, né? Tanto é que os telejornais, como o seu, eles têm a maior credibilidade junto ao público. Agora, uma coisa que está acontecendo que é muito chata é de gente, às vezes pela inocência, às vezes pela maldade, passar para frente, Marcelo, fake news. Áudio que recebe não sei de quem, para tomar algum remédio milagroso, para fazer alguma coisa, para tomar coisa quente, para tomar coisa gelada, enfim. Tem muita fake news. Eu queria saber a tua opinião, Marcelo, que está aí nessa linha de frente, com toda a sua equipe, trazendo as informações, o quanto é difícil, né, reunir tudo isso para passar no telejornal, e aí vem uma fake news e se dissipa desse jeito. Atrapalha muito, né? Olha, Miriam, eu diria que é uma guerra diária que a gente está travando. São duas guerras, é uma contra o vírus, realmente para evitar que o vírus avance cada vez mais aqui no nosso estado, e a segunda, que é uma guerra também muito desleal, que é com essa avalanche de fake news, né? A gente enfrenta todo santo dia um volume gigantesco de informações que chegam falsas. A gente observa, assim, uma grande quantidade de pessoas compartilhando coisas sem checar, sem saber de onde veio. Aquele discurso, uma pessoa qualquer falando, Oi, eu sou fulano de tal, trabalho em tal órgão, e a informação é essa, essa e aquela. Então, assim, provocando pânico quando não deveria existir, internando pessoas que, na verdade, não estão internadas, trazendo um grande desserviço em um momento tão sério e tão delicado, né? A gente fala muito sobre fake news desde as eleições do ano passado, quando esse assunto realmente veio à tona com mais intensidade aqui no nosso país, mas agora eu confesso, Miriam, que é uma coisa realmente desgastante, é uma situação extremamente estressante e é um enxugar gelo, que a gente perde muito tempo apurando informação, porque chega aquela demanda para a gente, né? Chega aquele detalhe sobre, talvez, uma cidade que confirmou um caso, a gente demanda uma energia para buscar informação, buscar os órgãos oficiais para verificar se aquilo realmente é ou não verdade, e muitas vezes, né, 95%, 96%, 99%, enfim, por cento das vezes, são mentiras. Então, assim, por isso que a gente reforça, o governador reforçou na coletiva, inclusive, para confiar somente em veículos sérios, confiar em portais de notícias que você acredita, em programas de televisão, em telejornais que você acredita, e parar, pelo amor de Deus, de acreditar em conversa de WhatsApp, porque isso não leva a lugar nenhum, Miriam. É isso aí, é isso mesmo. A gente fica com o dedinho ali nervoso, né? Então, a gente acaba de ver uma informação, é muito fácil você mandar para frente aquela informação, mas não faça isso, você pode até receber fake news, né, quem está em casa, mas não passe isso adiante sem fazer essa checagem, sem ter visto essa informação num veículo de credibilidade, que nem o Marcelo falou agora. E, Marcelo, outra coisa, eu assisti ao jornal hoje, né, com você, e aí você uma hora disse assim, olha, quem tem restaurante não é para estar o restaurante aberto, não é para ficar conversando, sentado na mesa, batendo papo, bebendo cerveja, jogando dominó, não é hora de fazer nada disso, né? Como é que está as ruas aí, você ainda está vendo muita gente fazendo realmente isso? Você acha que o pessoal não está entendendo? Que parte que o pessoal não entendeu, né, que é para ficar em casa? Não, eu queria saber só a parte que não entendeu, o que a gente ia explicar, só a parte que as pessoas não entenderam. O tanto que a gente fala, o tanto que a gente bate nessa tecla aqui no nosso jornal, nos nossos programas, enfim, vamos acompanhar aqui, Marquinho. O pessoal que está em casa nos acompanhando, porque é uma coisa que realmente chama muita atenção. A gente fica nessa, andando pelas ruas, no caminho que eu estava vindo do trabalho, em direção à emissora, as nossas equipes espalhadas por toda a região, e todo mundo registrando a mesma situação. É gente batendo perna sem motivo. É boteco de vila aberto, pessoal, lá tomando a cajibrina logo cedo, tomando a cervejinha 8, 9 horas da manhã, achando que a vida segue normal. Não tem como, eu queria até compartilhar, se você me permite, Mira, imagens aéreas que nós fizemos agora há pouco, inclusive, das cidades aqui da nossa região. Olha só, a Avenida dos Araçados é uma das principais avenidas de Araçatuba, para quem não conhece, a gente observa que a quantidade de carros realmente diminuiu. Claro, o fluxo na hora do almoço sempre é muito mais intenso, é sempre muito mais carregado, pessoas que vão e voltam da escola, transporte coletivo, pessoal que está indo trabalhar e etc. E hoje, o cenário está um pouco diferente. O volume diminuiu, mas é preciso mais, mais e mais, porque senão, a situação não vai resolver. O nosso super drone está voando em direção ao centro da cidade, em relação ao comércio de Araçatuba, porque o comércio hoje foi o primeiro dia fechado em todas as cidades da região. Agora, olha, outro ângulo, mostrando como é que está o calçadão. Calçadão realmente completamente vazio, mas sempre tem aquele desavisado, que fica aí batendo perna, gastando sola de sapato para lá e para cá. Eu não consigo entender o motivo. Cadê a Mira para conversar comigo? Mira, me fala uma coisa, você no caminho de volta, como é que foi? Tinha muita gente aí da sua casa até a emissora, pessoal queimando sola de sapato? Porque eu não consigo entender. Não tem motivo, gente. O pessoal fica encontrando situação, parece que vai poder sair de casa. Sim, sim. Então, por aqui, como o comércio fechou, na principal avenida que eu pego para vir aqui para o trabalho, que é a Abadi, estava bem vazia, Marcelo. Estava assim, por conta do comércio estar fechado ali. Eu não vi gente circulando muito. Onde eu reparei, é mais perto de casa, mais nos bairros. Eu acho que o pessoal está pondo na cabeça o seguinte, o ficar em casa pode ser, como falaram, no quintal, o Dória falou, na frente do apartamento, alguma coisa assim. É ficar circulando ali. Ah, vou até ali na padaria encontrar o meu amigo, que eu encontro sempre. Ah, eu vou buscar um pãozinho. Eu vou ali no mercado comprar farinha que acabou. Gente, por favor, é saída rapidinha até a esquina da sua casa. É onde você pode ser contaminado. Você não sabe com quem você está cruzando, quem que vai te atender. Então, evite. Precisa sair para buscar alguma coisa? Primeiro, manda alguém mais novo. Manda alguém mais novo. Vai, compra tudo, volta para casa e acabou. Ficar dentro de casa. Marcelo, acho que a gente deu o recado. Acho que a gente está fazendo a nossa parte direitinho. Espero que as pessoas em casa entendam isso e realmente cumpram isso para o bem geral. Daqui a pouco eu vou mostrar, logo na sequência aqui, um quadro muito bacana, que é fazendo a diferença, que a gente mostra todas as semanas, para a gente descontrair um pouquinho e pensar em coisa boa. Obrigada, viu, Marcelo? Um beijo grande para você e se cuide. Pode deixar. A gente está se cuidando. Toda a equipe aqui do jornalismo está trabalhando, sempre com muito cuidado para evitar a contaminação. E quando precisar, é só chamar que a gente está à disposição. Um beijo, Mira. Bom programa para você. Obrigada. Beijo. Ai, ai, ai. Deixa eu levantar. Deixa eu mexer um pouquinho aqui as cadeiras. Não é que eu estou sozinha. O quadro que eu te falei agora, que é o Fazendo a Diferença, mostra histórias muito legais de pessoas que realmente fazem o bem. É claro, lembrando mais uma vez que esse quadro é gravado antes dessa pandemia acontecer. Então, você vai ver aí muita gente junto e tudo mais. Mas tudo isso foi antes. Hoje em dia, está tudo paradinho, quietinho, esperando a tempestade passar, tá bom? Vamos ver. Então, quem vai fazer a doação de cabelo hoje é a Renata, né? Renata Pires. Quantos anos você deixou esse cabelo crescer para ficar desse tamanho? Cinco anos. Foi em 2014 para 2015. Cinco anos. E por que você deixou crescer tanto tempo assim? Porque foi uma promessa, né? Na época, 2014 para 2015, eu estava numa situação financeira meio ruim e estava precisando de cortar os cabelos porque ainda não era uma travesti, né? E eu não tinha dinheiro para cortar, na verdade. E eu passei sem cortar o cabelo. E passei o Natal, chegou o Ano Novo. E na virada do Ano Novo, o que eu falei? Então, já que eu não tive dinheiro para cortar, vou deixar crescer e vou doar. Tinha que ser um período. Uma promessa tem que ser algo bom, né? Aí eu deixei e falei, cinco anos. Aí eu sabia que em 2020 eu ia ter que cortar. Então, foi muito bacana da sua parte. Você, por uma dificuldade, você não conseguir cortar o cabelo e aí você decidir ajudar outra pessoa. Sim. Aí, no caso, as pessoas falam, mas você vai doar para quem? E eu falei, bom, doente de câncer já teve cabelo. Só que perdeu por causa da doença e tal. Só que eu descobri que existia uma doença das pessoas que não nasce cabelo de forma alguma, que chama alopérsia, né? Alopérsia. Isso. Como que você está se sentindo, já que hoje chegou o dia de cortar o cabelo depois de cinco anos? Ai, eu fiquei muito ansiosa, não dormi essa noite. Foi bem difícil, né? Estava tudo ansiosa, assim, sem saber como ia ser, como que ia cortar, como que ia fazer, nem nada. Só que aí depois eu me tranquilizei e falei assim, bom, vai acontecer de acordo com o que tem que ser. E quem vai fazer a peruca não é qualquer um. O Rony Matos é um especialista. Ele começou a confeccionar quando precisou de uma para trabalhar numa festa como drag queen. Mas não tinha do jeito que ele queria. Daí ele comprou uma máquina e, como autodidata, desenvolveu uma técnica que mudou o mercado mundial. Eu tinha uma colega de universidade, na época, que a tia estava passando por um problema difícil, que tinha descoberto um câncer. E não tinha quem fizesse a peruca. Aí eu resolvi fazer a peruca. Sem muita técnica, a peruca ficou incrível. Daí em diante, depois dessa peruca que fiz para mim, fiz uma peruca para uma outra drag queen famosa de São Paulo, que, na época, havia vindo morar em São José do Rio Preto. E quando todas as outras drag queens viram o trabalho, eu me tornei um dos maiores peruqueiros na área de drag queen do Brasil e do mundo. De uma dificuldade a uma boa ação. Renata olha pela última vez para o seu cabelão de cinco anos, porque chegou a tão esperada hora do corte. E se você quer ver como a Renata ficou de cabelo curto, e também quem vai receber a peruca feita com cabelo doado, não perca! É daqui a pouquinho. É isso aí, é isso aí, gente. Quer ver o finalzinho aí, né? Quem que vai receber esse cabelão da Renata? Porque tem tanta gente, né, que fica com autoestima lá embaixo esperando, né? Às vezes uma peruca, um transplante, alguma coisa, e tem gente fazendo bem. Não sai daí não, daqui a pouquinho eu volto para a gente terminar essa matéria. Já voltei com o SBT e você, a gente está aqui ao vivo. E a gente mostrou o comecinho de uma matéria muito bacana no bloco anterior, né? A doação de cabelo que a Renata fez depois de deixar crescer por cinco anos. Agora a gente vai ver o fim da matéria, vamos lá. Renata, diante de uma dificuldade, fez uma promessa e esperou o cabelo crescer por cinco anos. E agora chegou a tão esperada a hora da doação. Renata, o que você achou desse seu cabelo curto? Então, aqui está o meu cabelo, que vai ser feito a peruca. E o cabelo realmente ficou... Eu achei que ia ficar uma coisa mais masculina, mas não. Eu não perdi, acho que a minha familiaridade com esse tipo de cabelo. Ficou muito bonito. Como que foi para cortar o cabelo? Na hora que estava cortando para você, se despedindo do cabelo, foi um momento difícil ou não? Então, eu achei que eu fosse ficar mais triste, sabe? Mas não, eu já estava com essa expectativa, já sabia, já tinha posto na cabeça como que ia ser tudo. E eu acho que foi tudo natural, entendeu? Você já estava esperando, já, né? Já, já. Mas você esperava que ia ficar bonito assim? Não, não, eu me surpreendi. Olha, Rony, parabéns. Rony Massa arrasou mesmo no corte. Eu achei até que poderia ser cortado mais, mas ele achou que é esse tamanho, é um tamanho bom para não judiar tanto de mim. Então, ele pensou em mim e pensou na pessoa também, que já sabia o tanto que ia usar para poder fazer a peruca dela, né? A peruca da Renata já ficou pronta e nós vamos colocar na Regina e vamos ver como que ficou o resultado. E agora, a Regina vai aparecer na TV toda linda aqui com o seu cabelo novo. O que você achou, Regina? Ah, eu achei que eu fiquei linda agora. Ficou muito bonita. Você já usava peruca antes? Eu usava, sempre tinha alguém que me doava e eu usava para poder não... Porque aqui no interior, aqui no interior é um pouco, tem muito preconceito. Esse, o método é diferente. Tem uma colinha que ele colocou para mim, então é a mesma coisa da gente ter o cabelo da gente. E ficou mais bonito? Ficou mais bonito. Agora, as outras eu adaptava com elástico, apertava a minha cabeça, né? Às vezes eu chegava em casa até doida para tirar, porque eu não aguentava de dor. Machucava? Machucava, machucava muito. Essa aí não machuca em nada? Essa nada. Essa foi uma maravilha. Agora, a Renata comentou que você tem uma doença que eu nunca tinha ouvido falar. A alopérsia. Explica para a gente um pouquinho o que é. É a alopérsia areata universal, o caso da minha, que a minha foi no corpo inteiro. Então, o cabelo, do corpo ainda voltou um pouco. Da cabeça e a sobrancelha não voltou, porque eu sou muito nervosa. E eu tenho, e com isso eu adquiri uma depressão. Mas é por causa do nervosismo e da depressão que desenvolveu essa doença? Que desenvolveu a alopérsia, que eu tive a morte do meu pai, atacou mais ainda. Meu pai caiu da laje e no procedimento de tudo, com susto, eu acabei adquirindo a alopérsia mais rápido ainda. Entendi. E aí, com a doença, a queda do cabelo. Mas você acha, Regina, que com agora essa peruca que ficou lindíssima assim no seu rosto, combinou bastante. Você acha que a autoestima vai melhorar e aí pode também melhorar para não piorar a doença? O meu problema é crônico, né? Ele não tem cura, essa depressão minha. Mas, assim, a autoestima melhora. Até vai chegar outra mulher em casa, o marido vai ouvir outra mulher diferente em casa. E você acha que ele vai gostar? Ah, com certeza. Pony, quanto tempo demorou mais ou menos para ser feito? Então, a confecção de uma peruca, desde a tecelagem dos fios até a montagem, em média, dois dias. A gente demora dois dias de trabalho árduo, assim, para conseguir fazer uma peruca artesanalmente. E o que eu achei interessante é que ficou muito bem no rosto da Regina. Tem algum estudo para você combinar certinho, fazer algum ajuste de acordo com a cabeça? Tem, tem. Essa percepção é incrível, é importante. Eu acho que é um dos principais fatores do meu trabalho. Porque é um estudo preliminar que a gente faz, avaliando a cor da pele, avaliando os traços, o formato do rosto. Para, a partir daí, desenvolver uma peruca que fique realmente bem natural. E a ideia do meu trabalho é passar justamente, fazer com que as pessoas passem despercebidas. A gente teve que escurecer um pouco o cabelo, também a moldagem da cabeça é importante, porque é muito importante que, eu costumo brincar muito, que eu falo que peruca é como dentadura. É muito difícil uma dentadura de uma pessoa caber na boca da outra. Então, assim, é importantíssimo criar esse molde da cabeça da pessoa, para que a peruca tenha uma anatomia aonde não fique caindo, aonde não fique escorregando. Então, todo esse processo é um processo super importante, que faz toda a diferença. Renata, você vendo o cabelo na Regina, você consegue reconhecer que é o seu cabelo? Então, a hora que eu cheguei, eu reconheci de imediato, assim. Ficou perfeito, o encaixe perfeito, o jeito que ele fez a franja, tudo. Eu achei que iria ficar um pouco menor, ficou maior do que eu pensei e superou a expectativa. Então, está aprovado. Ótimo, aprovadíssimo. E Regina, está aprovado também? Está aprovadíssimo. Isso aí, todo mundo feliz, não é verdade? Olha, quero agradecer a todo mundo que gravou por esse ato super bonito. E também falar que o Rony é um cara que eu conheci quando cheguei aqui em São José do Rio Preto. E você não tem ideia, gente, quanta caridade, quanta bondade o Rony faz com as pessoas. Quanto de gente que o Rony ajuda. Então, Rony, ó, um beijo grande para você. Com certeza, você vai ser muito recompensado, viu? Por tudo que você faz aí. E, gente, por causa, né, da pandemia, Alguns profissionais autônomos, aqueles que não têm chefe, né, que trabalham por conta, estão tentando trabalhar de casa, né, estão tentando se adaptar aí com esse novo jeito de viver. Conversamos com a Marla, que é nutricionista. Ela já participou aqui do programa várias vezes. E a gente perguntou para ela como é que ela está lidando com essa situação, né? Por causa das normas de segurança, todas as nossas entrevistas estão sendo gravadas agora por videochamadas. Vamos dar uma olhada. Obrigada por ter topado conversar com a gente, mesmo à distância, assim, né, mas é sempre bom a gente fazer vários esclarecimentos aí, não é verdade? É isso aí. Mas antes, a gente continua fazendo informação. Exatamente. Gente, a Marla é nutricionista, então ela trabalha como autônoma. E, Marla, queria saber, nessa crise que a gente está passando agora do novo coronavírus, você não está mais fazendo atendimentos presenciais, certo? Certo. Desde a terça-feira da semana passada, como eu já estava com uma tosse seguente, com uma coriza, antes de ter o decreto para parar, como eu assinei a academia, né? Antes de ter o decreto, eu, por precaução, já decidi parar de fazer o curso inicial. Então, estou fazendo os atendimentos online desde a semana passada. Tá, e você atende as pessoas de quanto em quanto tempo? Elas teriam que ir até você semanalmente, mensal, como é que é? Os pacientes que vão para o objetivo de emagrecimento, tem pacientes que vão de 15 em 15, de 20 em 20, até 30 dias, né? Então, eles retornam com uma frequência grande, até. Sim, sim. E aí, o que você fez? Você está atendendo como? Você fechou seu consultório e não sabe mais de onde vai sair sua renda? Ou você deu algum jeito aí com a tecnologia para te ajudar? Então, eu fecherei até lá, na verdade, não fui desde a semana passada, mas nem um dia. E, pelo conselho de nutrição, a gente tinha permissão de fazer a técnica de ter chamada de vida, desde que a primeira consulta fosse presencial. Então, os pacientes que eu já tinha, né, que já eram os meus pacientes, eu continuei. No dia 18 de março, agora, na semana passada, na quarta-feira, o conselho soltou uma nota, abrindo até a primeira consulta online. Isso ajudou muito a gente. Legal. Porque tinham pessoas que iam iniciar o tratamento e eu tinha já até cancelado essas pessoas. Então, o conselho ajudou muito a gente nessa questão, liberando o primeiro atendimento, você via chamada de vida também. Então, eu estou fazendo dessa forma. Estou trabalhando aqui da minha casa. Muito bom. E antes disso tudo se concretizar e de você saber que você poderia atender online, passou o que pela tua cabeça? Como é que eu vou pagar minhas contas? Esse mês eu não vou ter salário? Porque tudo depende de você, né, Mara? Você não tem aí um chefe, você não trabalha para uma empresa, você é autônoma. O que passou na tua cabeça nessa hora? No primeiro momento eu fiquei bastante preocupada porque, como você disse, eu não tenho uma renda fixa, né? Então, eu não tenho um salário mensal, né? Como algumas pessoas que prestam serviço e às vezes tem um salário mensal de uma condição. Eu não tenho nada que isso. Se eu atendo, eu tenho renda. Se eu não atendo, eu não tenho renda nenhuma. Então, eu fiquei bastante preocupada porque, falei, meu Deus, e agora, né? Esses pacientes vão aderir a esse atendimento online? Não vão aderir. E assim, para falar a verdade, caiu bastante o fluxo. Tem muitas pessoas que não tentaram fazer online. Mas, por outro lado, algumas pessoas até iniciaram o acompanhamento agora. Muito bem. E para a gente finalizar, eu queria que você desse um recadinho. Agora, do outro lado da mesa, né? Para os clientes, para quem faz manicure, pedicure toda semana e agora não está fazendo mais. Para quem vai na nutricionista a cada 15 dias e não está indo mais. Para que, se possível, continuem fazendo esses pagamentos, né? Sim. Muito importante. Eu compartilhei sobre isso no meu Instagram com os meus clientes, né? Então, assim, se para você, no seu trabalho, não afetou o seu salário, a sua renda, por favor, continue contribuindo com os profissionais autônomos que prestam serviço para você também, né? Então, se você vai ao psicólogo, faça as chamadas com ele, continue pagando. Se você tem uma pessoa que te ajuda em casa, continue pagando ela mesmo, ela não pode aduir. Porque, se não, a gente vai criar um caos muito grande na economia. E muitas pessoas, infelizmente, não vão conseguir se reerguer depois dessa crise. Então, se a gente puder pensar nos pequenos empreendedores, nos autônomos e ajudar essa classe, para que todo mundo possa voltar a prestar o seu serviço. Quando essa crise passar, vai ser bem excelente. Então, vamos dar apoio às pequenas empresas, né? Então, a academia que você paga, o seu personal, a sua nutricionista, a sua manicure, a sua secretária. Vamos tentar fortalecer essa economia que, no momento de crise, a união é o que faz a gente ter fé esperando para continuar, né? Exatamente, Marla. É isso aqui que a gente está tendo agora, né? É a gente conseguir se falar, a gente conseguir se comunicar de outra maneira, mas sempre estando próximos, né? Com o mesmo objetivo. Obrigada, um beijo grande para você. Boa sorte. Daqui a pouquinho a gente já passou e já superou tudo isso. Se Deus quiser. Eu que agradeço com o convite. Obrigadão. Beijo. Muito bem, Marla. Obrigada, viu? Por ter gravado com a gente. E olha, você que está em casa, você vai acompanhar durante todos esses dias. Nós gravamos com diversos profissionais dessa maneira aí, através da videochamada. E a gente vai tirar as dúvidas, a gente vai falar sobre as fake news, o que é verdade, o que não é. Então, os profissionais que estão com a gente são super hipercapacitados e é sempre bom a gente ouvir a informação verdadeira. Você aí em casa, você está fazendo o quê? Como é que está a sua quarentena? Manda vídeo aqui para a gente, ó. O WhatsApp está aqui embaixo. Fala o que você está fazendo. Está fazendo faxina? Está fazendo comida? Manda para a gente que a gente vai mostrar aqui no programa, tá bom? Meu tempo acabou, agora você fica com o esporte. Beijo, tchau. Tchau, tchau.